Olá, esse é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós veremos como executar programas a partir de Escada.br, ou seja, programas externos. Então, temos primeiramente que vir aqui nos nossos tratadores de eventos. Podemos escolher qualquer evento aqui apenas para demonstrar. Então, vou escolher aqui um evento do sistema, início do sistema, que seria um login, você liga o Escada.br, alguma coisa assim. Temos aqui quatro tipos de tratadores de eventos. E-mail, para você enviar o e-mail, setpoint para definir o valor de um datapoint, processo, que é o que a gente vai ver para executar um programa, e script para executar um script dessa função de scripting aqui. Vamos então para processo. E muita gente acha que quando executa esse processo, por ele não aparecer uma janela gráfica, nenhuma tela como esta aqui do Firefox, por exemplo, esta função não funciona no Escada.br, o que não é verdade. O que acontece é que aqui no Windows, o serviço do Escada.br, que é o Tomcat, ele é executado em uma conta local, de sistema local. Então, é uma conta diferente aqui da do usuário, tem poderes mais altos de administração. E uma das restrições dessa conta é que ela não é normalmente configurada para interagir com a área de trabalho. O que significa que ela geralmente não exibe, não pode exibir telas gráficas aqui. Então, mesmo que a gente executasse aqui o bloco de notas, a calculadora, apenas para testar aqui, o processo do bloco de notas ia ser executado, mas não ia aparecer nenhuma janela, porque o Escada.br, por padrão, não consegue interagir com a área de trabalho. Vou até mostrar aqui no gerenciador de tarefas, vou ordenar aqui alfabeticamente. Eu vou aqui executar o calc.exe, que é a calculadora do Windows. Então, calc.exe, apertar aqui para testar o comando. Você pode ver aqui que abriu um calc.exe, mas ele não está aparecendo a janela, porque não pode interagir com a área de trabalho, então o Escada.br não pode exibir a tela da calculadora aqui. Vamos finalizar esse processo, para ele não ficar aqui. E o que devemos fazer para executar um programa que apareça a interface gráfica do Escada.br? Eu achei uma maneira, um paliativo, através de um programa chamado RunFromProcess. Então, você pesquisa no seu navegador RunFromProcess. Você deve achar este site aqui, nirsoft.net. Este é um programa gratuito. Então, você pode executar um programa do Windows como um usuário diferente. Então, a gente vai executar o programa do Escada.br como se fosse o nosso usuário que pode acessar aqui a área de trabalho. Então, vamos apenas aqui baixar o nosso arquivo, download. Ele já começa o download, e vou clicar para salvar. Ele vai salvar como uma pasta compactada, então podemos abrir a pasta aqui. Vou até fechar a aba já. Temos que extrair o nosso arquivo. Extrair tudo. Já foi criada aqui a pasta extraída. E temos dois arquivos executáveis. O RunFromProcess normal e o RunFromProcess.x64, que é para sistemas 64 bits, que não é o nosso caso agora. Então, eu vou copiar este arquivo aqui. E é bom você mover ele para alguma pasta que não tenha no seu caminho espaço. Porque este espaço aqui entre Documents and Settings, por exemplo, ele já atrapalha o nosso trabalho. Então, eu vou mover ele aqui para o lugar que eu acho que é mais fácil para mim, que é o Descolocar o C. Inclusive, ele já está aqui. Eu acho que eu até esqueci, já tinha movido antes. Porque eu já tinha baixado este programa antes até, para testar. Então, ele já está aqui. Clicando duas vezes sobre ele. Ele vai mostrar como que é o uso do programa. Então, é RunFromProcess. Daí o processo Parent, o processo PIE. Que é o que você vai usar para colar o processo vídeo nele. E o processo para ser executado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui. E vamos dar como comando cmd.exe, que é o processador de comandos do Windows. Barra C, para executar um comando. E vamos colocar aqui, entre aspas, o caminho do nosso RunFromProcess. Então, eu vou copiar aqui. É C, barra RunFromProcess. C, dois pontos. Barra invertida, para o caminho do Windows. Barra invertida. Run. Opa, ele não está indo. RunFromProcess. Vou até dar um zoom aqui. RunFromProcess. E agora a gente tem que escolher algum processo para usar como parâmetro para executar o nosso programa. Então, vamos achar aqui algum processo que esteja sempre sendo executado pelo nosso usuário atual. Eu já vou dizer qual que é. É o processo do Explorer. Porque o processo do Explorer é o que gera a nossa área de trabalho. Então, ele sempre vai estar sendo executado como o nosso usuário atual. Então, a gente vai usar o Explorer como referência para o processo que a gente vai criar. Explorer.exploader.exe E aqui depois a gente pode escolher. Ele pode colocar o caminho do programa que a gente quer executar. Não precisa nem colocar aspas. Parece que aqui ele consegue reconhecer os espaços normalmente. Então, eu colocaria, por exemplo, calc.exe para mostrar a calculadora. Ah, um outro parâmetro que é legal você colocar antes do Explorer aqui. É o noMessage, né? N-O-M-S-G Para caso dê algum erro, ele não mostrar a mensagem de erro. Então, vamos voltar aqui o zoom. Vou apertar aqui para testar o comando. E aqui você já pode ver que ele executou a calculadora. E que a nossa calculadora agora ela aparece. Então, se a gente vier aqui no gerenciador de tarefas. Nós temos aqui a nossa calc, a nossa calculadora. E ela está aparecendo. Então, a gente poderia usar para executar outros programas. Por exemplo, o Firefox, o bloco de notas, etc. Eu vou executar o bloco de notas só para dar um outro exemplo aqui. Notepad.exe E temos aqui o nosso bloco de notas. Então, é isso. Esta foi a dica de como executar um programa a partir de escada BR Com interface gráfica aqui no Windows. No Linux eu não sei como faz. Mas provavelmente você consegue também fazer isso através de um script shell. E é isso. Obrigado por ver este vídeo. E até o próximo.